É isso aí rapaziada, eu vou tunar o meu 3DS com diversas coisas aqui que chegaram aqui em casa, cara Meu 3DS tá bonitão, então eu quero preservar o máximo ele, cara Então eu comprei alguns acessórios e também um R4, mano, quem lembra do R4? Mas olha, aqui veio uma capa do 3DS, cara, o material dessa capa é muito boa Uma capa muito pequenininha, tipo, eu achei muito bonitinho isso aqui, é exatamente o formato do 3DS, o tamanho do 3DS Também veio dois adesivos, só que eu não sei se eu vou colocar ainda ou não Duas películas, que é pra telinha de baixo dele e a tela de cima, que cobre tudo, né Duas películas, que eu tô com medo de colocar porque eu não sou muito bom colocando película E aqui também veio uma case de acrílico, cara, pra ele, eu achei isso aqui muito da hora, muito bonito E também além de ficar, eu acho que bonito, vai ajudar a proteger o nosso 3DS Mas, cara, vamos começar protegendo ele porque aí depois que ele já tiver tudo prontinho, tudo bonitinho A gente coloca o R4 e já testa o que tem de melhor no R4, né, cara Porque, tipo assim, o R4, ele é simplesmente um cartucho que você coloca aqui no negócio de cartucho do 3DS E você já tem todos os jogos, tipo, você já tem uma pancada de jogos sem precisar fazer mais nada Simplesmente você pega o cartucho e coloca ali e pronto Você pode ter o console desbloqueado, você pode ter o console bloqueado aqui Isso aqui vai funcionar de qualquer jeito, isso aqui é muito bom, mano Só que primeiro vamos proteger ele aqui, né Antes disso, eu vou falar da Cuponomia, a plataforma que patrocina aqui o canal É uma plataforma que te oferece cupons e cashback em diversas lojas e é bem simples e fácil de entender Você tem muitas lojas aqui pra escolher o que você quer comprar Quando você finalizar a compra, o cashback respectivo de cada loja vai ser adicionado aqui na sua carteira da Cuponomia E quando você alcançar R$20, você vai estar conseguindo sacar esse cashback pra sua conta do banco, cara, sem nenhum B.O. Pra facilitar esse esquema, eu deixo meu link aí na descrição que você já ganha 5 contas aí pra te ajudar a sacar mais rápido Podem voltar pro vídeo Primeiramente eu vou colocar a película nele, mas pra isso eu preciso limpar a tela dele o máximo possível, né, cara Porque essa película aqui eu tô com medo de colocar, então vamos limpar o máximo possível antes de colocar Ó, já limpei, ela vai ficar mais ou menos assim, cara, ó Ficou mais ou menos assim, ficou certinho Então eu vou tirar o negócio aqui pra eu colocar ela logo, véi, ó Vou tirar a parte de trás da película aqui, vamos lá Tenta calma nessa hora, hein Tenta calma nessa hora, eu acho que foi, eu acho que foi Beleza, eu acho que foi, só ficou umas bolinhas aqui, mas sai Ai, sim, mano Isso aqui não tem muito segredo, né Você encaixa e já vê que tá no formato ideal Aí a gente tira aqui a parte de trás, ó Novamente E só encaixa aqui Perfeito e bonito Ficou assim com as películas É bem fácil de aplicar porque é uma película de plástico, não é uma película de vidro Você já some essas bolhas Já fica muito melhor assim, sabendo que não vai arranhar a tela original do console É uma película de plástico muito boa Agora vamos colocar essa case aqui, cara Que eu tô muito curioso pra ver como que ela vai ficar no 3DS Vou tirar aqui, ó Muito da hora essa case, viu Caraca, velho Será que é só colocar o 3DS nela? Só botar o 3DS aqui Já tá pronto Botei aqui a case de acrílico no 3DS Ficou assim, cara Ele ficou mais gordinho Achei da hora isso E ele ficou protegido E além dessa case ser literalmente transparente Então não altera nada na aparência dele, né Caraca, aberto ele ficou assim Faço uma sensação de protegido agora, velho Não atrapalha em nada pra usar aqui, ó Como vocês estão vendo, tem todas as entradinhas pra você poder usar também Olha ali a chavinha de wireless Tá tudo certinho, velho Por enquanto tá tudo ok aqui e também Agora sim, o 3DS em si já tá tunado, cara Só falta uma coisa pra deixar aí tunadão Que é o R4 Eu vou colocar o R4 nele agora pra vocês verem como funciona essa parada, velho Meu Deus, tô uma bagunça aqui, mas ignorem, velho Ah, e também tem a capa, cara A capa é muito bonitinha Tipo, ela tem essa redinha aqui pra colocar as coisas que você quiser Tem essa parada pra segurar o 3DS Vou colocar aqui o 3DS nela pra vocês verem como que fica Aqui, ó Ele fica bonitinho porque ele é o tamanho do 3DS, entendeu Então fica bem bonitinho Eu achei muito da hora como essa capa ficou, cara Muito bonitinho Também tem esses adesivos aqui que eu tenho Só que eu não sei se eu colo Vocês acham que eu colo algum adesivo? Como esse do Piranha Plant aqui? Vocês acham que eu colo em algum lugar aqui no 3DS? Eu não sei Também tem esse aqui do Mario Então, cara, o R4 Como que isso aqui funciona? Vou mostrar aqui pra vocês Como que é interessante Se você quiser não ficar passando dor de cabeça com desbloqueio Ou essas coisas Por quê? Isso aqui é um cartucho Então, ele vai aqui atrás do 3DS Aí você fala Ah, mas tem o cartão SD Sim, tem realmente o cartão SD Que é o que eu uso aqui pra ter os jogos que eu tenho agora Só que, cara Às vezes pode dar problema como deu comigo Como, por exemplo, o problema de sujeira De ter sujeira ali dentro De ter compido o seu SD card Ter alguma coisa errada ali dentro do seu slot do SD card, né, cara? Talvez você até precise trocar E uma opção muito boa e viável que tem pra isso É o R4 O que consiste? Simplesmente é um cartuchinho Que você pega aqui Aqui dentro do cartuchinho Como vocês estão vendo aqui tem um cartão SD Micro SD de 32GB Dá pra ver ali, eu acho que é de 32, né? É de 32GB Tem vários joguinhos aqui dentro E como funciona pra você, tipo, jogar nele, né? E aqui, eu esqueci de falar Mas vem já um adaptador, cara Caso você queira passar mais jogos do seu computador Pro cartucho Você coloca o cartão SD que vem lá no cartucho aqui, ó Nessa entradinha Conecta ali no PC Pra poder passar os jogos Agora eu vou ligar o 3DS aqui Pra demonstrar pra vocês como funciona aqui esse R4, mano Ó, já tô com o 3DS aqui E vocês tão vendo aqui o negocinho de slot Ele tá vazio, tá vendo, ó? Esse aqui é o íconezinho de slot ali do cartão, né? Ele tá vazio Aí eu vou colocar o cartão do R4 ali Vou encaixar ele Aqui o da hora também desse R4 Que ele é atualizado ali, ó 2023, mano Você pega aqui E simplesmente é só vocês encaixar Aqui atrás do 3DS E agora, olha o que apareceu lá no negocinho de slot Um novo ícone Beleza, vamos apertar pra entrar Nesse negócio aqui Pra ver o que quer, né, véi? Aí ele já entra nesse menu diferenciadão aqui Cara, eu acho que vocês já conseguem ver Sim, tem muito jogo aqui já instalado, cara E isso é muito bom A gente já dá de cara aqui com Pokémon de DS Traduzido de português Brasil, véi Deixa eu ver como que é essa parada Olha aqui, ó Você entra na pasta Já tem Pokémon Silver Pokémon Red De Platinum Pokémon Preto Pokémon Blackverse Pokémon Branco Diamante Cara, tem todos eles aqui já traduzidos pra você, tá ligado? Pokémon é que não vai faltar Aí aqui descendo mais Tem outros Pokémon O Sense é traduzido provavelmente Cara, olha isso Tem muito jogo Muito jogo Muito jogo E é sempre uma surpresa Porque cada vez que você compra Você não sabe que jogos vai vir, né, cara Zelda, Phantom Hourglass Cara, jogos muito bons Já tem os principais, né Os principais jogos bons aqui Tem vários jogos de DS Cara, tem até emulador Tem até emulador Olha isso aqui Fora que eles mandam já Essa paradinha aqui Caso você queira Adicionar qualquer jogo aqui no seu R4 Assim você não precisa depender do seu SD Card, cara Isso é muito bom Como eu disse no começo Se você tem algum problema Como é o no SD Card Pode optar pelo desbloqueio Não desbloqueio, né Porque é literalmente um cartucho Do R4, mano É muito bom o R4 Na moral mesmo, véi Agora sim o 3DS tá atonado Ele tá com película Tá com uma carcaça Nova pra ele aqui de acrílico Pra proteger Com o R4 também Agora que eu vou poder ter todos os meus jogos Sem precisar me preocupar com o save, cara Pra quem não sabe Eu ficava com esse medo De, por exemplo Cara, vai que meu 3DS desliga Porque às vezes ele realmente desliga, tá ligado Por causa do... Ficar crashando ali o SD Card O slot Agora eu não vou precisar mesmo Me preocupar com isso Porque eu tenho um cartucho, cara O cartucho não vai acontecer nada com ele, tá ligado E dá pra salvar os jogos Vamos jogar um pouquinho aqui no R4, véi Eu vou colocar uns jogos aqui pra gente jogar Aqui, cara Você entra, tem micro SD Card E você entra aqui no micro SD Card Jogos, pasta 1 Jogos, pasta 2 Tem muita coisa aqui Vamos entrar aqui nos jogos, pasta 1 E testar qualquer um jogo aqui Só pra mostrar pra vocês Que o negócio realmente tá funcionando, véi Vou colocar no... Mario Kart DS aqui Vamos, mano Fala se não é ele, véi Ó, a tela até fica menorzinha Por causa que ele tá emulando DS, né, mano Olha que doideira Isso tudo num cartuchinho, mano Muito da hora Vamos aqui no single player E bora que bora, rapaziada Aqui, ó Tamo no Mario Kart DS Rodando lisinho aqui No nosso cartucho Que roda mais de Não sei quantos jogos aqui, véi Isso é muito da hora, né, cara Porque é um cartuchinho Que você não vai se preocupar com nada Que não vai precisar ter dor de cabeça É só você comprar Colocar dentro do seu 3DS E jogar, cara É principalmente pras pessoas Que, tipo Não querem ter dor de cabeça com nada Só querem ter certeza Que vão conseguir jogar, né E aquelas pessoas também Que não querem ficar se estressando Com o desbloqueio Então elas optam pelo R4 aqui Eu lembro que eu tinha um R4 Lá no meu DSi Meu DSi XL, rapaziada Que eu vendi pra comprar No Nintendo Switch E eu tinha um R4zinho Que eu comprei Era um R4 de 2018 Se eu não me engano Esse aqui já Toda hora que eles fazem Versão todo ano, né, véi É sempre atualizado Zeldinha Phantom Horror Glass Aqui também De boa, rapaziada Nele, mano Muito da hora Eu nunca tinha jogado Esse Zelda aqui Tá achando muito da hora A mecânica dele Que você não se movimenta Com o analógico Essas paradas Você se movimenta Com o bichinho aqui, né, véi Eu não tô entendendo nada Tipo, olha Dá pra pintar o mapa Aí, tipo Meio que você que controla A fadinha, né E o Link vai indo Atrás da fadinha É assim que a mecânica do jogo Eu achei muito interessante Muito bonitinho, véi Já tem uns caras ali Não sei o que Não sei o que lá Mas na moral, cara Eu achei que ele ficou Muito bonito Mesmo com Essa case de acrílico Aqui, né, cara A película também Quase não dá pra notar E só vai proteger O meu console Eu achei muito da hora Não me arrependo De ter pego Esses acessórios E além do mais Que a gente tem A case de proteção Aqui também, cara Muito gostosinho Aqui essa case de proteção E o R4 também Agora vai dar uma manzona Mano, na moral O link de compra De todos esses produtos Vai tá aqui na descrição Pra quem tiver interesse E obrigado, rapaziada Por ter visto mais um vídeo Até aqui Se vocês gostaram Deixa o like Comenta Comenta qualquer coisa aí E é isso, rapaziada Valeu E falou É isso, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada